E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixaxadrez.com, é nóis! Outro predador, Alien vs Predador. Mais um sistema coli da preguiça. Agora é como se fosse uma londa ou ao contrário. Mas o cara não vai ter a menor ideia de que é isso. Talvez tenha, né? Virou agora um gambito da dama recusado torto. Corrido é sempre uma jogada misteriosa, que faz a capivara sempre não entender nada que está acontecendo. Eu me incluo nessa lista, capivara sempre não entender nada que está acontecendo. Definiu. Agora eu tenho a maioria central. Eu tenho o famoso Walmart Supercenter. Ok. Está tudo em ordem, o som, as imagens do cinegrafista, pegando os meliantes no flagra. 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 Cavalo E5, ataquei o meliante ali. Ganhei espaço no centro e estou dominante. Pegar os meliantes no flagrante. Cavalo D7. Not today. Você vai ficar com suas peças tudo no colo, hein? Nesse tipo de posição que o cara está com as peças tudo no colo, ele não passou da sexta fila. Evite trocar peças. Uma regrinha básica. E quanto mais peças trocar, mais alívio dará no jogo do oponente, entendeu? Cavalo em B. Geralmente explora assim. Agora ele jogou ali, correto. Agora eu já começo a criar um ponto de pressão ali. Virou mais lava esse aqui, na verdade. Eslava aqui. Agora acho que eu vou levar minha dama para B3, que eu acho que ela faz mais. E é bom que defende A4, né? Eu posso manobrar o cavalo também. Eu vou manobrar o cavalo, viu? Ah, eu acho que eu tinha que ter jogado uma B3, para ter a ideia de cavalo A2. Acho que eu errei aqui. Provavelmente era o jeito certo de jogar, mas tudo bem. Aqui bispo G5 também seria uma possibilidade. Vou fazer bispo G5. Ele vai ter que jogar F6, né? Ou eu jogo esse primeiro? Só para ficar pentelhando o cara. Nossa, a posição está cheia de ideias interessantes aqui agora. Ele evitou uma delas. Agora eu vou manobrar meu potrinho, né? Para cá. Ou uma partida manobrista, né? Para ser... Atacou meu pino. Eu não quero jogar E5. Prefiro voltar minha Dona Maria aqui. Defendi, né? Não, o cara quer pegar esse bispo... Estou quase deixando, mas acho que agora eu vou evitar. Está tudo defendido. O cara fez um counterplay aqui. Vou primeiro tomar aqui, só para ver. Tá. Tomar aqui. Vou jogar esse, né? Para poder... Entrar no milharal. Ele ameaçou o torre D4, cavalo F3, primitivo. Então eu defendo e ameaço. É assim que tem que ser no xadrez. O cara fez uma ameaça que não é tão incrível. Você defende a ameaça dele e faz uma ameaça maior. Tá, agora eu tenho, por exemplo, F4, né? É cavalo G4. Não, deixa eu jogar esse aqui. E pode ter uns Tmias de duplos ali. É certo. Intentador... Acho que eu vou jogar F4 aqui. Pronto. Pronto. Tá com poucas opções para o cavalo dele, né? Aqui aí joga o cavalo D5, né? Esse é só jogar F4. F4, aliás. Agora esse aqui. Esse é tudo muito bonito. Tudo garboso. Ameacei ganhar a dama. Só para pontuar. Caramba, ameacei ganhar a dama. Eu não tinha ganho de dama? Nossa. Ah, não. Eu tinha que defender primeiro o peão. Tá, agora eu jogo esse aqui. Como que é? Cavalo aqui. Ele vai jogar a dama HC e G5. Pronto. Ladona está pressa. É assim que fala? Será? You can resign anytime you want, dipshit. Ah, não ameaçou nada. Eu posso tomar, posso tirar minha dama. Tem muitas coisas aqui para fazer. Eu vou jogar um lance assim, sabe? Bem cagão. Esse lance aqui. Ah, vamos tomar, né? Vamos tomar. Tá. Eu ainda estou tentando entender o ponto de vista do cara aqui. Ele está com a dama presa. Vamos ver. Abandonou. Masterclass de domínio estratégico. Masterclass. Deixa eu ver a abertura ali. A abertura foi uma varza aqui. Sistema coli. Ele pode ser matador. Quando você consegue migrar de uma ideia para a outra. É, o cara deixou o meu domínio central, né? E foi isso que ganhou o jogo, né? Nossa, dama D7 é horroroso, cara. Que jogada cretina, né? Mas... Dama D7 aí é... Pixo. Ah, até que eu fiz boas jogadas. Deixa eu ver se eu cometi algum erro aqui. Provavelmente cometi, né? Ó, até aqui está aceitável. O computador não gosta disso aqui que eu fiz. Ele prefere cavalo D3 direto, madando o peão. Como que é isso? D5. Ah, porque ameaça o computador sempre enxergando coisas que eu chego. O computador faz isso. Por que o computador faz isso? Sempre pra mim, eu não pensei. Esse é o tipo de ideia que não passou nem por um milésimo. Nem por um nanosegundo na minha cabeça. Mas é boa a ideia. Tá, o seu computador falou. Agora, por que que isso aqui... Ah, menino. Torre D4? E daí dá uma G5. Caramba. E aí eu sou obrigado a jogar, por exemplo, um desse, né? Aí a gente joga aquela mesma posição que eu tinha mencionado antes, né? Eu não sei porque o computador tá dando melhor pretas aqui. Eu acho que na pior tá equilibrado, né? Aí o cara inverteu a ordem. Só que agora eu... Ah, entendi. Então meu erro foi... Meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Tá, e agora eu voltei a ficar decente. G4 foi razoável. É. E aqui, ameacei prender a dama, né? Detalhe, depois que eu joguei aqui eu vi que eu ameacei. Aqui ele tinha que jogar cavalo G4, né? Pra ter alguma esperança aqui. Aí pelo menos ele pega dois peões, né? Aqui, sei lá.